Tem que entender uma parada, tá ligado? Mano, quando eu falei um bagulho lá no meu PV, já trocamos ideia várias vezes no privado, tá ligado? Tinha total ideia pra poder chegar, tá ligado? Pra chegar, pra trocar... Caralho, viado, o Twitter do Luqueta pegou um milhão, cuzão! Eu nunca vi isso na minha vida no Twitter, que pô é essa? Uma ideia pra falar outro do Luqueta, ele ia resolver isso, mano, não achei legal, tá ligado? Mas veio pro Twitter, viado. Mas sabe por que ele veio pelo Twitter, mano? Ele veio pro Twitter porque ele não queria resolver em off, mano. É isso que vocês não estão entendendo. Ele queria vir pro Twitter porque ele não tinha um papel de resolver em off. Ele queria farpar indiretamente uma pessoa e me usou pra isso. A verdade é essa, né, Luqueta? Eu tô escutando, 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 depois vou dar minha opinião sincera e vou dar toda minha opinião sobre a treta. E eu vou falar. Ninguém me segura, tá? Ninguém me segura. Eu vou falar. É um cara muito pica, merece aonde tá, merece todo o respeito do mundo, tá ligado? Aqui, ó. Tando em coragem. Ó, palavras do Luqueta. Deixa eu ver se eu vou falar. Deixa eu ver que o moleque mamou meu saco no campeonato. Mamou meu saco. Vamo lá. Vou tá respondendo isso agora. Luqueta. Uma coisinha, vou fazer uma pergunta pra você, pô. Tua memória não é curta. Ó. Tu lembra quando a gente se encontrou, que tu fazia live ainda no Facebook? Tu fazia live no Facebook e tu botava mil e poucas pessoas, duas mil pessoas. Lembra aquela época que eu te encontrei lá no evento da Fluxo? E você me pediu, ó. Você me pediu um bagulho. Você lembra, pô? Tua memória não é curta, cara. Tua memória não é curta, não. No evento da Fluxo? Foi na BGS? Tá ligado? Tu lembra o que tu me pediu no evento da Fluxo? E ficou pedindo. Lembra? Eu não vou expor aqui porque eu não sou que nem tu. Eu não me rebaixo a esse nível. Eu não vou precisar mostrar aqui, não. Mas tu sabe dentro de você o que tu fez. Tu sabe o que tu me pediu. Aí tu vem e fala... Você foi lá dentro? Falar que eu mamo o saco de alguém? Tá bom. Até aí tudo bom. Chorou e agradeceu... Ai, cara, isso aí é estranho. Seu. Pra quem não... Pra quem... Então no final... Então no final quem mamou foi ele. Sabe... Pra quem me conhece, quem assiste minha live, sabe que eu sou um cara muito emotivo. É isso que eu entendi. Quando eu ganho uma parada eu fico feliz. Quando eu perco também fico triste. É as minhas emoções em live. Eu não consigo ser uma pessoa... Em live, em off, ser outra pessoa. Jamais você vai ver um toduro aqui. Tudo que eu falo aqui pra vocês, mano... Eu sou esse cara aqui também que tá fora das câmeras. Eu jamais vou ser falso com uma pessoa. Falar mal pelas costas. Jamais, irmão. Eu não preciso disso. Tá ligado? A mesma pessoa... É. Nessa internet, gente. O Mike tem... Nessa internet é complicado. Por exemplo, eu conheço um cara. Eu não vou chegar aqui e falar mal na cara dele. Eu não vou falar assim... Muriloso, você é um lixo. Não. Eu vou chegar nas costas do Muriloso e vou falar assim... Você é foda. Entendeu? Mas o Muriloso... A gente viu rolando a BGS... Eu vi ele chutando três pessoas diferentes. Querendo arrumar confusão. Entendeu? Mas eu não vou chegar e falar mal do Muriloso. Na frente dele, a gente imagina. Não. Eu nem estive lá, moleque mentiroso. Então tá falando que eu minto e que eu tô... Que eu tô inventando. Pessoa que é aqui na live... É a mesma pessoa que é aqui na vida real também, pai. Desligou a câmera. Eu sou o mesmo toduro, pai. Eu sou o mesmo cara, pé no chão. Não falo mal de ninguém pelas costas. Tá ligado? Não sou de... Porra, leve trás. Caralho, funciona a minha. Até aí tudo bem. Vambora. Fica assim, ó. É... Foi... Agradeceu. Mas o Toduro já tá falando tem uns 30 minutos, né? Mas PK chuta pobre, chuta. Murilo... Foi, não. Depois de dois dias seguidos. E agora tá caindo hype e quer falar merda pra conseguir morar com o público que nem é dele. Vamos lá. Eu sempre... Graças a Deus, sempre tive a minha história, Luqueta. É porque tu não procura saber a história dos outros. E mais uma vez, você quer o seu troféu de humilhar pessoas. Como é que é o nome da KK lá, cara? Conhece o seu nome? Assim como você humilhou Mau Mau, assim como você humilhou Bochecha, e assim como você sai humilhando uma pá de gente. Ou você tem números superiores. Amigo, hype não é tudo. Número não é tudo. Quando a gente morre, fica tudo aí, parceiro. Tudo aí. Tá bom? Então, mais um troféuzinho pra você. Nossa. Parabéns, Luqueta. Você humilhou todo o duro. Bravo você é. Você consegue humilhar todo mundo. Só porque você tem número. Bacana isso. Esses dias eu tava vendo lá o Twitter, o Instagram do Mau Mau. Mau Mau triste. Eu falei, ô Mau Mau, o que que aconteceu? Ah, mano. Tô triste tão, viado. É... Luqueta me chamou de gordo, baleia, sei lá como é que foi. E... Cegou comigo, humilhou, mano. Na live e tal. O bagulho de jogo. Mau Mau? Mais uma vez, né, Luqueta? Você querendo humilhar as pessoas. É assim que você segue a sua vida, né? Vamos lá. É. É verdade. É que vocês nunca viram o chat do Mau Mau, filho. O chat do Mau Mau, filho. O chat do Mau Mau é doido, baleia. Ele falou alguma merda. O chat dele é doideira, mano. Vou responder aqui ainda. Ai, cara. Quer falar merda e agora caindo o hype e quer falar merda pra conseguir moral do público que nem é dele. Ah, entendi. Pra quem me conhece, sabe da minha caminhada. Eu sempre lutei aqui. Ah, da farmácia. Vocês sabem muito bem. Eu sempre peguei minhas mil pessoas em live. E tá tudo ok, mano. Pra mim isso aqui é ótimo. Eu não preciso de mais, eu não preciso de menos. Eu só preciso estar aqui trabalhando todos os dias. O problema é quem tá com zero aqui, toduro. Mil tá ótimo. Tá ligado? É isso que eu quero, mano. Eu não tô aqui pra ser melhor que ninguém. Eu não tô aqui pra humilhar ninguém. Eu não tô aqui pra rebaixar um cara que pega pouca view. Eu não tô aqui pra isso, mano. O meu intuito aqui não é esse. E eu não faço isso. E nunca vou fazer. Tá bugado. Não adianta iniciar não, eu acho. Por causa de número. Humilhar porque não tem hype ou tem público. Pra mim isso aí... Então, mas tá bugado. Mas eu não sou a manager da Twitch. Mano, eu vou continuar a live porque, mano... Acho que eu não posso falar essa parte, né? Vai que a Twitch me dá uma gordurinha, né? Por ter sido prejudicado pelo bug. Que a AD não tá passando, né? A AD não tá passando. Então, assim, eu vou querer uma gordurinha no final do mês. E os meus três meses que tá pra trás também, que eu não vi até hoje. Esses últimos três meses que eu não recebi. Diferente, mano. Eu nunca vou humilhar o trampo da pessoa. Três meses sem receber. Com a história que a pessoa teve pra chegar até ali. Tá bom. É... Hype quer falar... Conquistando, tá bom. Tem aqui também. Né? Dele... Eu tô quieto na minha. Mas quer vir falar de mim, eu vou responder. Continua gozando com o palo dos outros na sombrinha. Falar de sombra, você... O quê? Me admi... Eita! Admiro isso, viado. Com todo respeito. Me admiro. Acho que é assim. É... Eu... E vocês podem perguntar. Pra todos. Pra todos que colam comigo. Pra todos que falam comigo. Pode perguntar pra Coringa. Euzinho. A porra de todo mundo, mano. Todo mundo que cola comigo, que faz as paradas. Eu... Não fico chamando ninguém, não, viado. Eu não fico mandando mensagem ou forçando conversa com alguém. Ou forçando RP com alguém. Não. Toda vez que o Coringa chamou pra eu colar com ele. Toda vez que eu colei com o Coringa. Ele falou. Opa, tô duro. Vamos jogar um jogo diferente. Opa, tô duro. Tem como você colar aqui. E a mesma coisa. Tô duro. Bora fazer um bagulho junto. Eu não preciso forçar, não, mano. Tá ligado? Eu acho que pra mim... É quem tá forçando. É quem tá precisando forçar pra sugar hype. É o cara que fica forçando com a pessoa. Eu não faço isso, mano. Eu tô aqui todos os dias. Eu abro minha live todos os dias. Se fulano me convidar, eu vou ir. Se ciclano me convidar... Mano, em meio a toda essa treta, pelo que eu entendi até agora, foi o quê? O Toduro tá fazendo tudo errado, cara. Ele tá jogando na cifra, Bet. A gente tem a Blaze aqui, Toduro. A Blaze aqui, ó. Vem pro lado certo, colega. Tá, eu vou ir. Porque eu sou assim. Eu sou assim. Tá ligado? Tá bom. Até aí tudo bem. Mais uma explicação. Gozando com o pau dos outros na sombrinha. Na sombra dos outros. Eu não vou falar que tu é sombra de ninguém, Luqueta. Porque eu respeito o teu trabalho. Tá? Diferente de você que não respeita o trabalho de ninguém. E mais uma vez, eu repito. Você é o cara que gosta de humilhar as pessoas. Se a gente for pesquisar aqui, Luqueta humilhando as pessoas, a gente vai achar milhões de clipes. Eita! Você humilhando streamers pequenos, porque você acha superior com os seus números. Você acha que tem um rei na barriga. Mas tudo bem. É... Só assim consegue manter tua carreira de encosto. Minha carreira nunca foi de encosto. Quem me acompanha todos os dias, sabe? Eu vim da área da música. Eu tenho minha história, pô. Graças a Deus, tenho minha historinha ali. Comecei na música. Chama um táxi pra mim. Música minha já deu certo. Já fui em programas de televisões. Raul Gil? Já, mano, eu tenho uma história. Eu cheguei aqui e não foi à toa, mano. Não foi à toa, tá ligado? Eu acho que quem é Luqueta pra poder julgar uma história de uma pessoa... E quem sou eu pra julgar a história de outra pessoa? Eu não sou ninguém pra julgar. Eu não sou ninguém pra diminuir. É a mesma coisa. Acho que ninguém tem essa autoridade de chegar e julgar uma história de uma pessoa. Que batalhou muito pra estar ali. Largou a própria FAQ pra babar o ovo e os fãs. Da Fran... Aqui, ó. Largou... Cara, é que eu também larguei. Largou a própria FAQ pra babar o ovo. O ovo e os fãs da França. Aí nada... Aí nada... É. Acho que é. Pra cara... É, é isso mesmo, né? É. Caralho, eu tô... Beleza. Pra quem... Porra, eu sou ruim direito. Todo mundo sabe disso. Eu não vou falar pra tabela. Eu não larguei do nada. Vocês... Vocês que acompanharam a live aí, mais uma vez... Não, ele me apoiou pra ir, pra vir. É um cara que pegou informação sem nem acompanhar. Ele só digitou mesmo pra poder, né? Ter o momento dele ali. Parabéns, você teve seu momento, Luqueta. É... Eu simplesmente parei com a facção, dei uma pausa nela. Sim. Porque a gente sabe que a gente que vive no mundo do 5M... O 5M, ele é muito sujo. Tem muito cara chitando. Então, pra eu recomeçar a parada do zero... Porque saíram mais de 10 pessoas, não foi, rapaziada? Mais de 10... 10. Pessoas da facção. Pra eu reestruturar de volta, seria um tempo. E eu não tava preparado pra isso. E quem fez o convite... Foi o Coringa. Eu não forcei nada pra ele me convidar. Então, mais uma vez, repetindo aí... Mais um argumento teu aí. Mas cuidado com quem veste a cabeça de vocês. Só pelo engajamento que vocês deram. E queimam a imagem de vocês com outras vezes. É... Mais uma vez, aquele não quis se comprometer com o público da França, né? Mas mandou a resposta indiretamente e usou. Parabéns, Luqueta. Você, mais uma vez, humilha outros streamers. Mas você acha que por ter números, por ter ganhado algumas coisas... Dá pra todo mundo. Você acha que você pode falar tudo na internet, meu irmão? Aê, pô! Vou ganhar dinheiro agora! Realmente, você pode falar tudo. Desculpa, vida. Desculpa, meu amor. Desculpa. Amanhã a Twitch vai me ressarcir esses 40 minutos de live gratuita. Já tô avisando, viu, Twitch? Só que, mano, não abaixa a cabeça pra tu, não, mano. Respeita a tua história, tua caminhada. 40 minutos sem andar é preju pra porra. Teu público, o que tu bota em live, mérito todinho seu. Tua história, tua caminhada, pra onde... Eu não sei o que tu passou pra estar aqui. Respeito totalmente, irmão. Totalmente, mano. Eu não preciso vir aqui zombar, ou zoar, ou falar algo do tipo. Só que se você fosse homem de verdade, você tinha chegado no meu privado e tentado resolver como homem. Falou que não é homem. Você preferiu ir que nem um moleque pra porra de um Twitter e postar coisinha pra poder ficar ganhando o quê? Porque pra mim, mano, o cara que leva uma treta pro Twitter e ainda posta print de conversa minha... Nossa, vamos expor o Tô Duro. O que que ele tá falando lá nos áudios, galera? Nossa, o cara tá simplesmente feliz e comemorando o top 3. E pedindo pra ir pra uma festa. Caralho, meu Deus, gente. Acabou a vida desse homem. Pelo amor de Deus, vamos pôr a mão na consciência, meu irmão. Tu é um streamer grande, tu é um streamer gigantesco. Tu acha mesmo que tu precisa disso? Na verdade, tu precisa, porque tu queria farpar outra pessoa, mas me usou com uma escada pra farpar. Tanto que isso... Agora não. Saíram postando aí um monte de gente que era da grota, saíram postando... Ah, a gente tá cansado do nada isso, do nada, né? A gente tá cansado do pessoal tirar nosso mérito. Mas quem que o Luqueta queria farpar então? Que ele tá querendo dizer que eu não tô pegando a visão. O Tô Duro não conseguiu fazer tudo isso com essa penas fala? Porque todo mundo da grota postou. Nossa, a gente tá cansado de ser diminuído e de ter tirado... Não, será? Não. ...do nosso mérito de ter ganhado o campeonato. Caralho, um clipe de... Se a gente contar aqui os minutos que eu falo, dá cinco segundos. Caralho, em cinco segundos eu consegui fazer tudo isso, mano? Ou você já queria falar? Por que quando aconteceu uma treta com o Lenon você não falou? Você ficou com medo de falar? Com o Lenon. Não dá pra entender, né? Mas aí ele espera pra atacar o lado mais fraco da moeda, né? Porra, vamos atacar o Tô Duro ali. Vamos usar isso aqui. A hora certa é agora. A hora certa de usar é agora. Mais uma vez, meu irmão. De verdade. Tu é um cara foda. Tu é um cara brabo. Não é a tua que tu tá onde tá. Mas, mano, pensa mais um pouco na consciência. Não seja uma pessoa infantil, pô. Olha onde você chegou até aí, mano. Olha onde tu tá. Tá vindo, porra, de Twitter. Ficar postando essas coisinhas, velho. Porra, me admira muito, mano. Mas parabéns, Luque. Mais uma vez, você leva o seu prêmio aí de humilhação de pessoas. Igual você humilhou bochecha, mal-mal. E entre outros streams aí que você sai humilhando a pessoa não ter público. Só por causa de ego. Se você fosse homem de verdade, tu teria me chamado no privado? E ter falado assim todo ano. Eu gostei da forma que tu falou. Eu era o primeiro a pedir desculpa. Eu era o primeiro. Mas, mano, me desculpa se você levou pro lado pessoal. Essa parada, tá ligado? Eu não sou sujo que nem você de postar print teu. Mas não cabe. Eu tenho umas coisas tuas, mas eu não sou sujo que nem você. Pra vir ao público. Porque, mano, se eu falei com você no privado, acho que é no privado, né? Se fosse pra todo mundo saber, a gente tinha criado um grupo aqui coletivo e falado pra galera. Ou abrido uma live e falado. Eu não sou sujo que nem você. Eu prefiro mil vezes não ter um hype. Eu prefiro mil vezes, mano. Botar 50, 100 pessoas na live e ter o pé no chão, tá ligado? E ter o pé no chão do que se a pessoa ter hype e ter um ego e ter um rei na barriga, mano. Isso pra mim, mano, pelo amor de Deus, mano. Ó? De verdade mesmo, mano. Olha o que você fez na casa depois, você teve mais? Ó, correto, mano. Me admira isso. Porra. Eu, eu, de verdade, galera. Mano, o tanto de gente que me mandou mensagem. Tô duro. Tamo com você, viado. Tu é brabo. Eu queria até agradecer a rapaziada aí. Tem gente que não tem coragem de chegar no Twitter e falar e tudo bem, mas tá tranquilo. A gente pode fazer, a gente pode perguntar o quê? Graças a Deus, mano. Eu. Eu mesmo. Se perguntar pra galera, opa, o que que tu acha do Tô Duro? Ó, o que tá treta? Eu te garanto que a maioria das pessoas que conviveu comigo e que me conhecem, fala caralho, mano. Aquele cara é diferenciado, aquele cara é gente boa, ele é pra cima, ele é alegre. Aquele cara é da hora. Agora, mano, pergunta sobre Luqueta, pra ver o que que vai falar. De dez pessoas, eu te garanto que sete fala mal. É o teu jeito, pô. Teu trabalho é excelente. Caralho. Mas teu pessoal, mano. Deixa a desejar, irmão. Mas sabe qual que é a parada? É que falar do campeonato do Bolts, tudo bem. Caralho. Parpar um CDA, tudo bem. Falar que a baguncinha pode... Nossa, a baguncinha nem conta como prêmio, né? Porque só joga duas facs. Tudo bem. Tudo bem falar dos outros campeonatos. Tudo bem falar da cidade dos outros. Tretença. O Twitter ontem. Tudo bem criticar as coisas dos outros. Teve seu mérito. Vocês ganhou pro mérito de vocês. E eu não tirei o mérito, não, mano. O vídeo tá aqui. O vídeo comprova que eu não tô tirando mérito de ninguém, mano. Tá aqui, ó. O vídeo tá aqui, irmão. Eu só falei que se fosse pra falar do campeonato, a gente já sabe o que aconteceu. Só que você preferiu induzir uma coisa que não era pro público me dar hate. Mas sabe qual que é a parada? Você já tava esperando por isso. Você queria atacar outra pessoa e me o jogo com a escada. Caralho. Eu demorei uma hora pro Totoro falar pra eu entender o que ele tava dizendo nesse clipe aqui. Parabéns, Luqueta. Sobra a Caju. Ah, tá. Sobra o quê? A Caju também? Caju. Então a mina também braba. Mano, já vou responder por completo. Eu gosto assim, pra responder por completo, pra não ficar, tá ligado, fazendo porra. Caju, sobre tu. Então a mina braba, mano. Defende muita coisa da hora, tá ligado? Luta pelas mulheres no ramo de stream aí, de jogos, tá ligado? Mano, mas para um pouco de sambar na treta dos outros, mano. Para um pouco, mano, de ficar sambando nas tretinhas dos outros. É a única coisa que você sabe fazer até agora. Ou é falar mal do CDA, ou do Bolts, ou sambar na treta dos outros. Então a mina braba, tá ligado? Tá com complexo aí, que tá crescendo cada dia a mais. Foca no teu trampo, pô. Ao invés de ficar sambando na treta que nem tu tava envolvida. Ah, quer defender teu namorado? Deu certo, pô. Já deu certo você e seu namorado. Um é o ego e outro é a treta, pô. O ego e a treta andam lado a lado, como dizem, né? Então vamos ter uma disciplina a mais, tá ligado, mano? Tem uma mina braba, tem uma puta visibilidade aí que a galera acompanha, né? Vamos parar um pouco, pô, de sambar na treta dos outros e falar mal do amiguinho, do próximo, do servidor do próximo, às vezes pra você, por seu servidor ser maior do que outra pessoa, o seu servidor ser maior do que outro servidor, você não precisa meter o pau nenhum pra poder aumentar o teu, não, pô. Você não precisa rebaixar um servidor pra ser maior. Você vai mostrando com mérito. Cada dia batalhando, buscando teu mérito e botando lá em cima. Sem diminuir, tá bom? E mais uma vez, ele até... Mano... Eu não estou suportando mais. Eu não estou suportando mais. Eu não sei porque é tanta treta, velho. Eu não preciso... Eu não preciso juntar. Vai pra polícia juntos, velho. Eu não sei se eu nem o Grau França, não sei se todo mundo voltasse a mim, cara. Ai, cara. Por favor, mano. Ver meus... Ver meus irmãos crescendo é tão foda, cara. Mas ver meus irmãos brigando me dói o coração, cara. Ah! 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 Acho que eu vou desmaiar, acho que eu vou desmaiar, acho que tem que subir a hashtag passo no Twitter mano, eu tenho respirado aqui, mas vamos continuar cara, me perdoa gente, é que é difícil, é outra coisa, já vou responder uma parada só, para não ter o que falar, muita gente postando lá, se aproveitaram de uma parada, de uma treta para poder falar e está tudo bem, tudo ok, usa mesmo o Twitter, desabafa enquanto pode, está tranquilo, mano estou seguindo aqui o meu, estou fazendo minha parada todos os dias, boto minhas mil pessoas em live e está tranquilo mano, está tranquilo, facada a facada é um cara da hora mano, só que mano, o Gago fala que eu sou baba ovo de fulano de ciclano, é a mesma coisa com o Luqueta, ele tem um baba ovo dele lá, que é facada, esse cara ali, que é o baba ovo dele também, então cada um está 10x10 aqui, porque facada, pelo que eu conheço do facada já saímos até junto, várias vezes junto, eu pensei que eu tinha uma amizade com o cara, só que a primeira oportunidade o cara vai na porra de um Twitter e fala merda, tantas vezes a cara já falou, vamos dar uma saída irmão, vamos curtir, ele sabe muito bem disso mano, ele me conhece pessoalmente, ele sabe que eu sou um cara suave, que eu sou um cara de boa, mas é o patrão dele né, está de boa. Outra coisa aí também, aproveitar a linhagem do barco, que eu vou responder tudo em uma atacada só, sobre o menino lá que está na grota, o Rario XT, o cara falou que é... Ó o Raro, o Raro era da minha fac, o Twitter do John, eita, igual o do John que ele está do lado certo, o John está da Blaze, inflamação Blaze, ninguém é mais odiado que aquele que fala a verdade, o John nós é embaixador da Blaze, uma vez eu te persegui cara, na época que no CPX tinha norte e sul, aí quem patrulhava no sul não podia patrulhar com quem patrulhava no norte, aí você estava dando fogo, você foi subir pro norte, eu fui exonerado pra te perseguir, pra gerar um conteúdo pra você, você não me segue. Eu fui exonerado cara, não podia, a polícia do sul não podia subir pro norte, aí eu estava perseguindo nele, eu subi pro norte, eu fui exonerado. Deixa eu sair do Twitter aqui, que Twitter branco não dá. Perdi o vídeo, perdi o vídeo, achei. Obriguei, não é obriguei, que eu usei ele pra fazer, pra, usei ele pra fazer alguma coisa, tipo, é, sobre o, sobre a parada, tal. Tá do lado o Toduro? Olha, eu acabei de ver um clipe aqui, ele falou a opinião dele, falou que, é, não achou da hora o Toduro falar da índole do Luqueta num campeonato patrocinado, algo assim. O teste da Rússia, irmão, é, aquele moleque, eu reagi, ele trocando bala, e elogiei, elogiei ele e falei, mano, esse cara é brabo, mano. Muito bom mesmo, Rari. E aí ele me chamou no Instagram, fala comigo, ou desse jeito. Eu respondi ele, irmão, eu acho assim, a gente fez os testes da Rússia, naquele tempo, da Ruf, né, era da Ruf. Eu não botei uma arma na tua cabeça, e falei assim, tu é obrigado a vir aqui. É obrigado a vir aqui, eu não botei uma arma na tua cabeça. Até esses tempos atrás, tu tava mamando meu saco, comentando as minhas coisas lá no Instagram. Hoje, você já tá metendo o pau em mim, eu não tô entendendo. Mais uma vez, né, se contradizendo. Até um dia desse, tava mandando lá, você é o melhor, você é merecedor, você é brabo, você é pico, até um dia desse. Aí, do lado, tu vai lá no Twitter e fala que eu te usei. Nossa, eu devo ter botado uma arma na tua cabeça pra você vir fazer alguma coisa aqui, né? Infelizmente, você não passou aqui, não passou em outros lugares e achou uma oportunidade na grota. Seja feliz, meu irmão. Faça o seu trampo sem falar dos outros, sem sambar na treta dos outros. E mais uma vez, galera, só pra acabar o assunto mesmo, não tirei mérito de grota, não tirei mérito de campeonato algum, tá ligado? Se sentiu ofendido por essa fala de 5 segundos aqui, que ele quis induzir a galera, eu peço desculpa, mano. Tá ligado? Eu peço desculpa se entender errado a parada. Só que existe maneiras de ser resolvido, ao invés de você ir no Twitter descarregar ódio. Um cara que tem um milhão no Instagram, não sei quantos milhões na Twitch, que é top não sei quanto do mundo aí. Existem maneiras de você chegar e trocar uma ideia e falar assim, mano, eu não gostei. Isso sim é um streamer. Isso sim é uma pessoa de verdade. Fechou? Então, só pra agradecer mesmo, pra encerrar. Foi louco. É, não, não, copa de vítima. Mano, não preciso fazer de vítima aqui não, meu irmão. Tá ligado? Não preciso que ninguém tenha dó de mim. Não preciso que ninguém tenha dó da rede, fica à vontade, mano. Calma, cara. O Twitter tá aberto, pode tacar a rede lá, não tem problema algum, tá ligado? Não precisa fazer de vítima, não. Eu tô aqui fazendo o meu todos os dias. Quem me acompanha aqui... Agora que acabou, né, eu vou pegar aqui, agora eu vou expressar a minha opinião e eu vou falar. Vou falar o que eu penso, tá? Falar o que eu penso. Querem vocês gostem ou não. A Blaze é a melhor plataforma de apostas esportivas do mundo. Informação Blaze no chat. Falar o que eu penso.